O que é rapaziada? Caramba, eu não falo o grito, velho Mano, hoje de madrugada saiu uma notícia, velho Que eu acho que vai deixar muita gente animada O episódio 18 da quinta temporada de The Flash Se chamará Godspeed E ontem eles estavam fazendo uma gravação desse episódio, né? E vazou um monte de coisa, cara Então hoje a gente vai ver tudo isso, interpretar E ver o que isso significa Se o Godspeed vai aparecer na série E tem mais um monte de coisa aí, vambora Olá, Riva Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala E é verdade, cara O episódio 18 dessa quinta temporada Se chamará Godspeed Eu vou falar pra vocês que eu não tava esperando, velho E não é tipo Godspeed É Godspeed mesmo, do mesmo jeito E aí isso vazou, cara Porque ontem tava tendo algumas gravações do episódio Entre a Nora e o Barry E aí tiraram um monte de fotos, né? Os paparazes e tal E mano, tem um relato, velho Que assim, não tem nada a ver com Godspeed Mas é uma cena muito forte Pra essa quinta temporada E uma pessoa que tava lá ouviu e relatou O que que tava acontecendo na cena Então antes de eu falar pra você o que é E da gente discutir isso, mano Não esquece de clicar no gostei aqui no vídeo Pra você receber todos os vídeos do canal E se você ainda não for um hero maníaco Se inscreve aqui embaixo Pra gente chegar nos 200 mil E pra você tá mais engajado Ver as histórias do canal Posts na comunidade Tá junto com a gente aqui, beleza? Então deixa o like pro YouTube te recomendar os vídeos E se inscreve Agora eu vou ler aqui pra você O que que uma pessoa que testemunhou a gravação Falou que ouviu lá Olha só, cara Então além do episódio que se chama Godspeed O Barry vai realmente descobrir Que a Nora tá trabalhando com o Town E a gente tem fotos dessas cenas Ó, aqui ó O Barry conversando com a Nora Lá no futuro Entendeu? Olha que da hora, ó E um detalhe legal, cara Que esse episódio tá sendo dirigido Pela Daniela Panabaker Que interpreta a Caitlin E a Nevasca na série Eu acho que é o primeiro episódio Que ela vai dirigir, mano Se eu não me engano O único ator da série Que já dirigiu episódios É o Tom Cavanhag Que ele além de dirigir o episódio 100 Que foi o 8 dessa temporada Dirigiu vários E esse episódio já tava programado Pra Daniela dirigir Desde antes de começar A quinta temporada Então parabéns pra ela aí Eu espero que seja uma boa estreia Porque esse episódio vai ser muito louco, velho Só por isso aí Eu ainda tô muito ansioso Mas vamos às teorias, então, né? A gente vê que todo episódio A Nora tá viajando lá pra 2049 Pra ver o Capiroto Coisa ruim, né? Você acha que uma hora O Barry vai perceber Que ela tá indo? Então eu acho que o Barry Vai seguir ela, tá ligado? Vai chegar lá E vai falar Hum, bonito, né? Dona Nora Trabalhando com o Town Muito bem Aí ele vai ficar decepcionado E a Nora Não, por favor Me perdoa Eu não vou mais trabalhar com o Town Oh, meu Deus do céu E o Barry, é claro Vai fazer fazer que tome E não vai querer ter mais uma filha, né? E a Nora vai desaparecer Seria genial Mas não é o que vai acontecer, né? E além disso, cara Tem uma outra possibilidade A gente viu que a Nora Tá ficando desconfiada do Town E todo episódio O Town meio que Tá um mancado, digamos assim Isso começou no episódio 8 Quando ela descobriu Que o Town matou a mãe do Barry Aí nesse episódio 14 Agora Ela foi conversar com o Town Sobre as consequências De mexer na linha Do tempo que o Barry falou E aí ela ficou meio assim Tipo, nossa Ele não me contou E tal Também quando o Sisko Contou que o Town Tinha matado ele Então o Town tá dando Várias mancadas aí, mano E se a Nora então Decidir contar pro Barry Que o Town tava trabalhando E o Barry Ah, vou matar esse cara Eu vou acabar com a vida dele Eu vou Bater a quina de uma mesa No dedinho dele Porque eu sou flash Eu sou muito mal E a Nora Não, pai, eu preciso Eu não vou trabalhar com ele Deixa ele lá Ele tá preso Ele vai correr Então, esquece Mas enfim De qualquer forma O Barry vai descobrir E eu acredito Que vai ser tarde demais Mas porém Entretanto Todavia Vamos falar do que Atraiu todo mundo Pra cá, né O nome do episódio Godspeed O que isso pode significar, cara Como eu já disse pra vocês Algumas vezes aqui Nos vídeos, né O nome Godspeed Em inglês Não significa O que muita gente Acha que significa Que por causa do nome God e Speed As pessoas acham que é Deus da velocidade, né Mas não é, cara Se fosse Deus da velocidade Seria God of Speed Deus da velocidade Em inglês God of Speed É uma expressão Que significa Boa sorte Tipo Você quer desejar Coisas boas pra alguém Fala muito no ano novo Tá ligado God of Speed O que eu acho Que esses malandros fizeram Eles sabem Que os fãs estão doidos Pra ver o God of Speed Na série A gente não se aguenta mais Então eles colocaram O nome do God of Speed No título Pra dar essa expectativa Pra trazer hype Pro episódio, né Mas vai acabar Que vai ter algum significado Tipo Boa sorte Entendeu Tipo Ah, God of Speed Entendeu Vai ter um significado Totalmente diferente Até porque Todas as vezes Que eles colocam Essas coisas Podásticas Na série Que vai deixar Todo mundo Nossa, meu Deus Eles não colocam No título Eles colocam Como uma surpresa No episódio Por exemplo Quando o Savitar Apareceu Ninguém imaginava Eles tinham falado Até que não ia ter Um vilão velocista Na terceira temporada E aí do nada Pá No episódio Do filme gelatório Aparece o Savitar Todo mundo Ah, esse maluco Parece o Megatron Véi Quando revelaram A identidade do Zoom Também não deram Indício nenhum De que isso ia acontecer E também Do outro lado Quando eles colocam Essas coisas assim É porque o negócio Não vai acontecer Que nem no episódio 3 mesmo Dessa temporada Que chamava The Death of Vibe A morte do Vibe Então não é Deus O Cisco vai morrer Acabou que o Cisco não morreu Então se eles fossem Colocar o Godspeed Na série Eles não iam colocar O nome do episódio De Godspeed Ia ser aquela surpresa Pra todo mundo Ficar Meu Deus Mas enfim Mas enfim Vai que eles quebram O padrão O único jeito Que eu consigo Visualizar Do Godspeed Aparecer na série Agora É da mesma forma Que eles fizeram Com o Red Death No episódio 13 Quando entraram lá Na mente da Nora Que é tipo assim Como o Barry vai pro futuro Nesse episódio 2049 Tem alguma notícia Lá né Tipo Nossa O Godspeed Aterroriza a cidade Ah o Godspeed Isso O Godspeed Aquilo E aí Tipo Eles deixam aquele gancho Pra colocar na próxima temporada Igual fizeram com o Devon Na terceira E ele apareceu na quarta É o único cenário Que eu consigo ver Alguma aparição Do Godspeed Se você consegue pensar Em outra Tipo Ah não sei O Godspeed Vai tá como um vilão lá E o Barry vai ter que Acabar lutando com ele Pra poder voltar pro presente Pode ser também Mas enfim cara Se você ver um outro cenário Com o Godspeed Entrando na série agora Comenta aqui embaixo Beleza? E é isso Se você gostou do vídeo Cara Deixa o like Compartilha Com seus amigos Que também gostam De The Flash Ficarem sabendo dessas notícias Mano Nossa Tá vendo aí Que é um negócio É muito louco Tem no Godspeed Eu não tenho Esse episódio vai ser demais Então manda lá pra todo mundo Pra vocês criarem teorias Lá nos grupos No Whatsapp Beleza? Comenta suas teorias Aqui embaixo Que eu vou ler todas Sério mano Eu adoro ler as teorias De vocês aqui Tá até uma clareada Pra poder criar as minhas No canal De verdade É muito legal Então é isso Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima